Porque uma recém-nascida foi deixada dentro de um saco plástico, na frente de uma casa. Como assim, Marcão, eu mostro? Porque, segundo informações de testemunhas, a criança ainda estava com o cordão umbilical. A polícia não sabe se foi a mãe quem a abandonou ou se ela foi obrigada a tomar essa atitude. A reportagem já está pronta e o Brasil inteiro acompanha comigo. Pau na máquina, vamos lá! Quando um vizinho tocou a campainha da dona Neurides, na noite de segunda-feira, ela jamais poderia imaginar a história que estaria por vir. Eu pensei assim, até que fosse um cachorrinho, né? Que o povo agiu um carinho com o cachorro e ela me falou. Ele me falou, deixaram essa criança na minha porta, eu só lembrei de você para ajudar a gente. Imediatamente, ela chamou a Nora, Silvia, que também mora ali, que é, acredite, técnica de enfermagem. Trabalha com recém-nascidos. Nada acontece por acaso, né? Mas aquela situação, eu acredito que aquilo ali tinha que acontecer, porque eu dei os primeiros socorros, né? E para mim foi muito emocionante. Nossa, naquele dia eu nem dormi direito, porque eu já me deparei com várias situações, mas uma cena daquela eu nunca imaginei que eu ia me deparar. Os bombeiros foram acionados e a bebê acabou sendo levada ao hospital regional de Sobradinho. Conforme informações fornecidas pelo hospital, a criança ainda estava com o cordão milical e ele estava rasgado, ele não havia sido cortado conforme procedimentos hospitalares. A ocorrência foi registrada pelo Conselho Tutelar, que foi acionado pelo hospital onde a recém-nascida foi internada. Agora, a polícia civil vai atrás de câmeras de segurança e possíveis testemunhas que tenham visto a cena do abandono. No fim do mês passado, outra bebê foi abandonada, em Taguatinga Norte. A mãe, uma adolescente de 17 anos, tinha acabado de dar à luz e deixou a criança em uma sacola perto de uma casa. A menina foi encontrada por moradores e levada para o hospital de Taguatinga. Hoje está em um abrigo, esperando decisão judicial. Olha, a recém-nascida está bem. Sobre os cuidados da equipe de enfermagem do hospital, ela vai ficar um tempo em observação, porque ainda não se sabe como foi essa gestação e o parto. Agora você que está em casa vai acompanhando todo o trabalho sendo feito ali por todas as pessoas que encontraram esse bebê, inclusive com o gordão umbilical preso, gente.